Curiota Curiota, o bico doce, passarinho quente trouxe pra chamar meu carimbó Na sombra do cajueiro, lá no fundo do quintal A moça que roda a saia é mimo de marabaia na roda de carimbó Na sombra do cajueiro, lá no fundo do quintal A moça que roda a saia é mimo de marabaia na roda de carimbó Curiota, o bico doce, passarinho quente trouxe pra chamar meu carimbó Curiota, o bico doce, passarinho quente trouxe pra chamar meu carimbó Curiota, o bico doce, passarinho quente trouxe pra chamar meu carimbó Curiota, o bico doce, passarinho quente trouxe pra chamar meu carimbó Curió do bico doce, passarinho quente trouxe Pra chamar meu carimbó Foi beriquete, berê, foi beriquete, berê Foi beriquete, foi loucim de cupijó Curió do bico doce, passarinho quente trouxe Pra chamar meu carimbó Foi beriquete, berê, foi beriquete, berê Foi beriquete, foi loucim de cupijó Assombrado cajueiro, lá no fundo do quintal A moça que roda a saia, é mimute, marabaia Na roda de carimbó Na sombra do cajueiro, lá no fundo do quintal A moça que roda a saia, é mimute, marabaia Na roda de carimbó Curió do bico doce, passarinho quente trouxe Pra chamar meu carimbó Curió do bico doce, passarinho quente trouxe Pra chamar meu carimbó Curió do bico doce, passarinho quente trouxe Pra chamar meu carimbó Curió do bico doce, passarinho quente trouxe Pra chamar meu carimbó Curió do bico doce, passarinho quente trouxe Pra chamar meu carimbó Curió do bico doce, passarinho quente trouxe Pra chamar meu carimbó Curió do bico doce, passarinho quente trouxe Pra chamar meu carimbó Curió do bico doce, passarinho quente trouxe Pra chamar meu carimbó Depois que a chuva passar, vou cantar carimbó pra você No meio do pitiu Urubu malandro foi passear lá no Marajó Comeu de tudo, mas vivi uma tristeza só Urubu me perguntou O que se passa, compadre? Tô com saudade da minha branca Do ver o peso e da sacanagem Lá eu sou o copo, está no meio da malandragem Fico bem na foto, nas entrevistas e na reportagem No meio do pitiu 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 Vem! Eu vou dançar carimbó Lá no ver o peso O lube sobrevoando Eu logo pude prever Parece que vai chover Parece que vai chover Depois que a chuva passar Vou cantar carimbó pra você No meio do pitiu No meio do pitiu No meio do pitiu No meio do pitiu Pra fazer um som maneiro No meio do pitiu Abrir uma gelada pra nós Pra molhar a palavra e a voz No para todo mundo é assim Quando tem carimbó Fica mais gostoso Fica mais tendoso Fica mais charmoso Nosso carimbó Todo mundo dança A terra balança O carimbó faz todo mundo balançar O carimbó faz todo mundo balançar É na roda da saia que eu vou É na roda da saia que eu vou dançar É na roda da saia que eu vou Vou me jogar no carimbó É na roda da saia que eu vou É na roda da saia que eu vou Convidei pinduca e dononete Pra fazer um som maneiro No meu kitnet Convidei pinduca e dononete Pra fazer um som maneiro No meu kitnet Abrir uma gelada pra nós Pra molhar a palavra e a voz No para todo mundo é assim Quando tem carimbó Fica mais gostoso Fica mais tendoso Fica mais charmoso Nosso carimbó Todo mundo dança A terra balança O carimbó faz todo mundo balançar O carimbó faz todo mundo balançar É na roda da saia que eu vou É na roda da saia que eu vou dançar É na roda da saia que eu vou Vou me jogar no carimbó É na roda da saia que eu vou É na roda da saia que eu vou É na roda da saia que eu vou Saia que eu vou É na roda da saia que eu vou É na roda da saia que eu vou Pra costar Ára com Se inscreva no canal Periquitambóia pendurada no caminho Periquitambóia pendurada no caminho Para poder comer meu passarinho Para poder comer meu passarinho E olha a cobra 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 passarinho Periquitambóia pendurada no caminho Para poder comer meu passarinho Periquitambóia pendurada no caminho Para poder comer meu passarinho Para poder comer meu passarinho E olha a cobra passarinho E olha a cobra passarinho E olha a cobra passarinho Xochô Aê! Essa é a banda Carimbolando. Realização, governo do Estado do Pará, através da Fundação Cultural do Pará. Use máscara, álcool em gel, lave bem as mãos, mantenha o distanciamento social. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim, ó. Mambu é a força das pessoas pra quem sabe dançar. Caribe é, é uma ilha latina das bandas de lá. E o povo quer a vida mais aberta, um aperto de mão. Pra quem tem fé no meu coração. Mambu é a força das pessoas pra quem sabe dançar. Caribe é, é uma ilha latina das bandas de lá. E o povo quer a vida mais aberta, um aperto de mão. Pra quem tem fé no meu coração. Vem, meu povo, vem dançar. Vem, meu povo, vem dançar. Mexendo sem parar. Caindo no bairro, vem dançar. E o samba, como é bom. Mambu é a força das pessoas pra quem sabe dançar. Caribe é, é uma ilha latina das bandas de lá. E o povo quer a vida mais aberta, um aperto de mão. Pra quem tem fé no meu coração. Mambu é a força das pessoas pra quem sabe dançar. Caribe é, é uma ilha latina das bandas de lá. E o povo quer a vida mais aberta, um aperto de mão. Pra quem tem fé no meu coração. O meu povo vem dançar. Mexendo sem parar. Caindo no bairro, e o samba, como é bom. Vem, meu povo, meu povo, vem dançar. Mexendo sem parar. Caindo no bairro, e o samba, como é bom. Caindo no bairro, e o samba, como é bom. Que mexe, remeche a cintura na saia. Não caia, não caia, não caia na areia. Calibro de luna, quentura é lambada. Que mexe, remeche a cintura na saia. Não caia, não caia, não caia na areia. Pequena, sou de Belém, do Caribe. Dançando o berengue latino. Me ensina, me ensina o vordeiro. Tu veio, tu veio na praia. Já toma a capa, mês e meio. Escuta a zoeira do pegue. Escuta a zoeira do pegue. Já vou nesse rangue. Me põe no berengue. Me põe a bailar. Late a cara pra ir a bonita. Não caia, não caia na areia. Não caia, não caia na areia. Eu danço o mambo crioulo. Danço dentro do mambo, no cabelo no grampo, saio de rodar. Danço dentro do mambo, cabelo no grampo, saio de rodar. Me deixa mambo crioula. Mambo, baila, mambo, baila. Mambo, baila, mambo, baila. Eu danço dentro do mambo, no cabelo no grampo, saio de rodar. Danço dentro do mambo, cabelo no grampo, saio de rodar. Me deixa mambo crioula. Mambo, baila, mambo, baila. 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 Com esse som aqui eu não fico parado. Ele é quente demais pra que eu vivo encostado. Vou de mansinha procurar de uma garotinha cheirosa. Bem assanhadinha que se vai girar no salão. Vou de mansinha procurar de uma garotinha cheirosa. Bem assanhadinha que se vai girar no salão. Com esse som aqui eu não fico parado. Ele é quente demais pra que eu vivo encostado. Vou de mansinha procurar de uma garotinha cheirosa. Bem assanhadinha que se vai girar no salão. Vou de mansinha procurar de uma garotinha cheirosa. Bem assalhadinha, que sabe agirar no salão Vem meu saxo! Com esse som aqui eu não fico parado Ele é cantidimais, pra que eu viva encostado Vou de mansinho a procura de uma garotinha cheirosa Bem assalhadinha, que sabe agirar no salão Vou de mansinho a procura de uma garotinha cheirosa Bem assalhadinha, que sabe agirar no salão Vou de mansinho a procura de uma garotinha cheirosa Bem assalhadinha, que sabe agirar no salão Com esse som aqui eu não fico parado Ele é cantidimais, pra que eu viva encostado Vou de mansinho a procura de uma garotinha cheirosa Bem assanhadinha, que se abagira no salão Vou de mansinho à procura de uma garotinha cheirosa Bem assanhadinha, que se abagira no salão Vou de mansinho à procura de uma garotinha cheirosa Bem assanhadinha, que se abagira no salão Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Banda Carimbolando. Realização, governo do estado do Pará, através da Fundação Cultural do Pará. Use máscara e álcool em gel, lave bem as mãos, mantendo o distanciamento social. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí 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 E aí